E como é que funciona essa tal organização aí? Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Nessa série eu vou dar dicas que a Marie Kondo dá neste livro aqui. Sabe uma coisa que dificulta muito a nossa organização? A gente costuma guardar coisas iguais ou semelhantes em lugares diferentes. Ou seja, a gente sempre acha coisas repetidas em lugares diferentes. Quem nunca guardou canetas em diferentes lugares da casa? Espalhados pela casa, na verdade. Aí toda vez que você abre uma gaveta, você acha a caneta. Aí você fala, caraca, tava aqui e você já tinha comprado outra. Igualzinho. Inclusive, isso foi uma das coisas que o pessoal der e notou quando a gente foi ajudar eles a arrumar o quartinho da bagunça deles. Clica aqui pra assistir o vídeo. Por isso o mais legal é você começar a organização definindo não o espaço que você vai organizar, mas o que você vai organizar. Por exemplo, eu vou organizar os livros. E não o quarto onde estão os livros. Porque eu tenho livros espalhados pela casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os livros e vou trazer todos pro mesmo lugar e eu vou organizar eles onde eles têm que ficar. Então a dica aqui é você separar a organização por categoria. Categoria de uso, categoria de objeto. Por exemplo, a gente vai arrumar roupas. Mas eu sei que tem roupa pra passar, eu sei que tem roupa estendida no varal. Então quando eu vou organizar o meu guarda-roupa, eu vou organizar as minhas roupas, eu tenho que pegar tudo que eu tenho de roupa e levar tudo pra um lugar onde ele vai ficar. Porque aí eu consigo olhar o espaço que eu tenho, eu vou olhar o que vai ficar e o que vai embora. E aí eu consigo arrumar ele direitinho. Essa dica também vai te ajudar a economizar. Assim você não vai comprar coisas repetidas porque vai estar tudo no mesmo lugar. E aí, gostou dessa dica? Continua assistindo os vídeos da série clicando aqui. Dá o seu joinha e não esquece de se inscrever no canal clicando aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.